Vamos agora às manchetes policiais. Polícia identifica suspeitos da morte de detento no presídio da Canhanduba, em Itajaí. Quatro detentos foram indiciados pela participação na morte do preso Josimar Fernandes de Paula, de 40 anos, morto na última segunda-feira no presídio da Canhanduba, em Itajaí. A polícia civil ouviu testemunhas e contou com imagens das câmaras de monitoramento do presídio para chegar até os suspeitos. Pois é, na segunda-feira ele foi encontrado na cela já sem vida, com lençóis amarrados no pescoço, simulando aí um suicídio. A polícia apurou que o preso foi assassinado pelos colegas de cela. O motivo seria uma briga ocorrida um dia antes na unidade. Josimar não estava envolvido na briga, dizem, mas a polícia acredita que ele tenha sido morto porque era amigo de um dos presos agredidos. Segundo o delegado, o que determinou o indiciamento dos quatro detentos foram imagens das câmaras de segurança do presídio que revelaram a briga e o laudo da necrópsia. Os exames indicaram que Josimar foi estrangulado e o corpo foi suspenso posteriormente numa tentativa de dissimular um suicídio. As acusações contra os quatro detentos são de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, morte por asfixia e sem chances de defesa para a vítima. Eles também responderão por motim, formação de quadrilha e crime de tortura, Ricardo. Três pessoas são presas em Lages por tráfico de drogas? A polícia militar de Lages, na Serra Catarinense, prendeu na tarde de ontem, quinta-feira, três pessoas acusadas de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A PM chegou até a casa de um deles por meio de um usuário que foi encontrado com maconha e uma arma nas proximidades da residência na rua Edgar Schmidt Ramos, bairro Santa Maria. João Agostinho Goulart, 23 anos, Johnny de Andrade Muniz, 21 e David Motamelo, também de 21 anos, foram presos em flagrante e deverão ser encaminhados ao presídio regional de Lages. O usuário prestará ainda testemunho e será liberado. Além das prisões, foram apreendidas 50 gramas de crack, 35 gramas de maconha e duas pequenas plantas da droga, um revólver calibre .32 com duas munições, dez munições calibre .38, três aparelhos de som automotivo, R$ 420,00 e R$ 4,00. BOP apreende armas e drogas na grande Florianópolis? Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais BOP fechou um ponto de tráfico de drogas no bairro Procasa, em São José. Policiais já monitoravam a casa que era frequentada por uma quadrilha de adolescentes. Segundo os agentes, o dono da casa também tem envolvimento com o crime na região. Pois é, e durante a operação ninguém foi preso. O BOP apreendeu uma arma de calibre .44, 26 tabletes de maconha e 7 papelotes de cocaína na casa. E a Mega Sena acumulou mais uma vez notícia boa a partir de agora e poderá pagar R$ 48 milhões no próximo sábado, dia 15, amanhã, portanto, no concurso R$ 1.328,00, Ricardo. Pois é, e as dezenas sorteadas em São Paulo são as seguintes, R$ 16,00, R$ 35,00, R$ 36,00, R$ 41,00, R$ 52,00 e R$ 54,00. Aqui na TV, 89 ganhadores que levarão cada um R$ 38.492,13. Já a quadra teve 7.175 ganhadores que receberão cada um o prêmio de R$ 682,00. Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso deve fazer suas apostas até às 19h, horário de Brasília, de sábado. E só para lembrar, a aposta mínima de seis números custa R$ 2,00. Boa sorte. Agora, horário de verão. Muita alegria, né, quando chega o horário de verão, não é, Ricardo? Começa no dia 16 de outubro, domingo. Pois é, o decreto presidencial que trata do horário de verão será publicado em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, que sairá ainda hoje. O decreto inclui a Bahia, o único estado do Nordeste, a participar do horário que começa domingo, dia 16, e vai até 26 de fevereiro do próximo ano. O horário de verão 2011-2012 terá 133 dias de duração e é o mais longo desde 1985, segundo a ONS. Ele ocorrerá em três regiões brasileiras, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e a Bahia. Considerando-se todos os estados atingidos pela medida, a diminuição da demanda estimada será de 4,6%, ou equivalente a 2.650 megawatts. Já a maior redução, 4,9, deverá ocorrer na região sul, correspondendo a 600 megawatts. É economia, né? O horário de verão, que começa no dia 16, domingo, e vai até o dia 26 de fevereiro do próximo ano, vai trazer uma economia, Ricardo, para o país que pode variar entre 75 e 100 milhões de reais. E com essas notícias nós encerramos hoje mais uma edição do seu Jornal Daqui. E voltamos na segunda-feira, já dentro do novo horário, o horário de verão. E é claro, a gente quer que você curta muito o seu fim de semana, que nessa sexta-feira começou com muito sol. Vai, é claro, né? Dá aí umas instabilidades, mas com certeza você vai curtir e muito o seu final de semana. Bom fim de semana e até segunda-feira, então. Bom final de semana e até segunda-feira. Tchau. Tchau.